Querido Presidente, é um prazer fazer uso da palavra nesse dia com uma sessão presidida por V. Exª, de quem eu tenho o privilégio de gozar de uma amizade. Fomos deputados federais juntos. Aliás, naquela bancada, cinco colegas deputados federais do mesmo partido, da mesma bancada, da mesma legislatura, estamos hoje aqui no Senado da República. É um prazer muito grande estar aqui na sessão de hoje, vendo o Senado presidido pelo querido amigo Izalci. É um prazer. Mas, Presidente, e aqueles que nos prestigiam com a sua audiência, eu venho aqui falar de um assunto que não é a primeira vez que menciono. Já passei meses aqui dizendo que aquela preocupação que a Alemanha, da Primeira-Ministra Angela Merkel, que a França do Presidente Macron, como dois expoentes da dita preocupação ambiental com a Amazônia, eu vim várias vezes afirmar que aquela preocupação era uma preocupação mentirosa, falsa. A preocupação mesmo que tem Europa Ocidental é pela riqueza que tem na Amazônia brasileira. Não é pelas vinte e tantas milhões de pessoas que habitam aquela região. Mais uma vez, eu quero afirmar que o único país do planeta que deixa de usar as suas riquezas naturais, como minério, petróleo, gás, em nome dessa imagem nacional, é o Brasil. Vou repetir, Estados Unidos, do Barack Obama, mandou tirar petróleo do Alasca e não teve ONG que o impediu. Também tirou o petróleo de xisto, quando várias ONGs acusavam que aquela forma de extrair petróleo, de xisto, gás e petróleo, era danoso ao meio ambiente. E o Barack Obama fez ouvido de mercador, como os Estados Unidos inteiro fizeram. E o mundo não cortou relações com os Estados Unidos. Assim como a Europa, a mesma Alemanha, que recentemente inaugurou uma Itaipu e meia em termo elétrica e não se preocupou com a tal da imagem que poderia transmitir. Assim como a Noruega, que ainda caça baleia, e ninguém viu nenhum movimento internacional para boicotar a Noruega. Ninguém viu um norueguês preocupado com a imagem da Noruega na Europa Ocidental. Além de ser um país que pede para os outros fazerem o que ele próprio não faz. Porque eles vivem, fundamentalmente, de petróleo e gás. Mas aqui no Brasil, senhor presidente, e aqueles que nos prestigiam com a sua audiência, há uma autofagia, senador Paim, que eu não entendo. O único país grande no mundo que toda hora, a imprensa nacional inteira, políticos, no parlamento, no executivo, vivem a dizer. A imagem do Brasil na Europa vai nos atrapalhar. Senhor presidente, eu quero dizer de forma clara, o mundo se relaciona país com países a partir do interesse econômico. Essa história que me envergonha quando eu vejo milhares de brasileiros importantes dizendo que a Amazônia está pegando fogo, a Europa não vai mais comprar a carne brasileira. conversa, conversa fiada, para boi dormir, nenhum país do mundo deixa de comprar ou de comercializar com outro país, porque a imagem ambiental está desgastada. Repito, a Europa continua negociando com a Rússia, que produz gás. A Europa continua negociando com o Oriente Médio, vai no Oriente Médio fazer campanha a favor da democracia. Aliás, sobe lá no caixote, no Oriente Médio, esculhame o corão, vê se você consegue descer. E o mundo continua negociando com o Oriente Médio, que não sabe nem o que é direitos humanos, muito mais o que é direito das mulheres. E nem por isso o mundo parou de negociar com o Oriente Médio. É assim com a China, que não está nem aí para esse monte de regra feita no mundo europeu, e continua produzindo em larga escala, e não tem ninguém que deixa de fazer comércio com a China, que ainda vive um regime comunista do Partido Único. Não é assim? Ou alguém aqui se esqueceu que a China não tem eleição? A China não tem o Congresso Nacional eleito pela população, Sr. Presidente? A China é dirigida por uma ditadura comunista há mais de 70 anos. E o mundo democrático deixou de fazer comércio com a China? Porque aquele é um país que não respeita a democracia? Não. Então, Sr. Presidente, mais uma vez, eu quero, pegando o exemplo do que aconteceu na Austrália semana passada, dizer que o nosso país tem que criar vergonha e parar de ficar se achando chantageado por meia dúzia de países da Europa Ocidental, que a toda hora vivem a ameaçar o Brasil, e vários brasileiros acreditam nisso, que não vão mais comprar comida do Brasil, do agronegócio brasileiro, se tiver fumaça na Amazônia. E por que eu quero dizer da Austrália, Sr. Presidente? Porque o incêndio da semana retrasada na Austrália já queimou mais de um milhão de hectares, área equivalente a metade do estado de Segipe, ou seis vezes a cidade de São Paulo. Sr. Presidente, ninguém viu comoção internacional. Imagina se isso é no Brasil. Mais de 460 casas foram destruídas pelas chamas desde o último dia 8 de novembro. Desde então, quatro pessoas morreram. Outras duas morreram em outubro. E cerca de 50 fogos de incêndio ainda permanecem no interior e na costa. Os incêndios estão chegando na periferia de Sidney, capital da Austrália. Aliás, os incêndios florestais na Austrália, como na Europa, como nos Estados Unidos, na Califórnia, são comuns. O verão é quente e seco. Mas depois de três anos de seca, os incêndios deste ano começaram na primavera e com uma ferocidade inédita. O fogo na Austrália, Sr. Presidente, também não é novidade, como eu acabei de dizer. Entre aspas, queimadas no Sábado Negro. Foi o nome dado aos incêndios que ocorreram em Vitória, na Austrália, em 7 de fevereiro de 2009. Cerca de 400 incêndios tiveram início no mesmo dia. 173 pessoas morreram e outras 414 ficaram feridas. O fogo destruiu mais de 2.100 casas e desabrigou 7.562 pessoas. Foram queimados mais de 1.100.000 acres no desastre mais catastrófico da história da Austrália. Todo ano tem fogo na Austrália. Por vezes, muitos e por vezes, controláveis. Vento, tempo seco e altas temperaturas. E alguém que inicia na roça. E algo que, às vezes, inicia na roça. Em dezembro de 1997, quase 250 mil hectares queimaram em centenas de incêndios nos subúrbios de Sidney. Portanto, Sr. Presidente, eu não me lembro de ter visto, na semana passada, uma campanha internacional colocando em dúvida a soberania da Austrália sobre o seu território. Sr. Presidente, Vossa Excelência, que representa com tanta dignidade o Distrito Federal, Eu dizia aqui, vou repetir, há um mês, todo dia aqui em Brasília tinha um foco de incêndio. Aliás, um não. Dezenas. E eu dizia para conhecidos meus que fazem faculdade, Por que vocês não criam uma ONG? Principalmente da Universidade Pública, que é bancada pelo país inteiro, para que em 60 dias vocês fiquem atentos para ajudar os bombeiros a apagarem fogo. E a pessoa dizia, não, mas isso é papel do Estado. O Estado não dá conta. Eu repito, Califórnia tem o PIB no Brasil e não dá conta sozinho de apagar fogo. Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui, trazendo o que aconteceu na Austrália há poucos dias, mais uma vez, chamar a atenção, para que a nação brasileira acorde. O que está em jogo não é a natureza, o meio ambiente. Não é isso que preocupa a Europa Ocidental. O que preocupa a Europa Ocidental é a riqueza que não querem que nós tiremos da Amazônia brasileira. O que está em jogo é o subsídio que a Europa dá para os seus produtores rurais. O que está em jogo, porque nesse campo os Estados Unidos não são nossos aliados. Ao contrário, nesse campo os Estados Unidos são nossos adversários, porque competimos no mundo globalizado, no agronegócio somos nós e eles. O que está em jogo é a defesa que a Europa faz dos seus produtos, a defesa que os Estados Unidos fazem dos seus produtores rurais. Portanto, Sr. Presidente, que o Brasil, mais cedo ou mais tarde, abra os olhos. E que compreenda, repetindo, Sr. Presidente, que o único lugar do mundo que você tem uma reserva legal. Eu dizia a uma colega nossa, deputada federal, filha de casal de grandes amigos meus de São Paulo, eu disse para ela assim, ela disse que não podemos mexer na Amazônia. Nasceu, se criou em São Paulo, eu até entendo. E aí eu fiz uma sugestão, Sr. Presidente, eu digo, proponha aqui no Estado de São Paulo que a propriedade privada do Estado de São Paulo, da área rural, cada produtor, ele faça um replantio, um reflorestamento de 10%. E essa amiga nossa, disse, não, mas eu não posso fazer uma coisa dessa, isso é uma loucura. Disse, mas nós podemos. E não é 10%, 80%. Então, o único lugar do mundo que se sujeitou a não explorar a sua riqueza, mantendo a região mais pobre do Brasil, que é a região norte, é o Brasil. E eu espero que, mais cedo do que seja muito tarde, o Brasil acorde. Eu acabei de citar aqui um monte de exemplos. Ninguém deixa de negociar com nenhum país, porque ele não é democrático, como negociam com o Oriente Médio, como negociam com a China, com a Rússia. E nenhum dos três são exemplos de democracia. Nenhum dos três são exemplos de direitos humanos. Nenhum dos três respeita o direito da igualdade entre os sexos. E, mesmo assim, o mundo inteiro negocia com o Oriente Médio, com a China e com a Rússia. Portanto, para o Brasil, precisa ter mais altivez, amor à pátria, amor ao país. E lembrar, senhor presidente, que não há solução para a Amazônia. Que não passe por tirar da miséria vinte e tantas milhões de pessoas que moram na região mais pobre do Brasil. E, para terminar, senhor presidente Zalci, quero dizer mais uma vez da tristeza que foi assistir o Supremo Tribunal Federal dar uma ré na história do Brasil. E como me surpreende, senhor presidente, me perdoe a franqueza, me surpreende muito ver aqueles que negaram assinar Constituinte 88, como o PT, que se negou a assinar hoje, se aferra a essa Constituinte para dizer que o processo só termina quando termina o último ato, o último recurso que nós todos sabemos que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós voltamos, vou lhe permitir com todo prazer, nós voltamos à fase daquele que tem poder e dinheiro não paga pelos seus crimes, porque a possibilidade de recurso do Brasil é tão grande. As tarefas do Supremo Tribunal Federal, que há muito, já não é mais apenas de guiar-se e orientar o que é ou não é constitucional, ela ampliou demais, isso significa dizer que cada ministro do Supremo tem milhares de processos, então, na prática, o Brasil volta com aquela decisão da semana retrasada, ao tempo em que alguém que tinha muito poder e muito dinheiro acaba não cumprindo pena. O que me surpreende, pessoas que apoiam atitudes completamente fora de parâmetros, como Venezuela, por exemplo, como países que não respeitam lei, que não respeitam democracia, e aí se aferram agora, aqui no Brasil, a uma constituinte que, na prática, nesse capítulo, com essa interpretação, transfere a pena só para aqueles que são pobres e que não podem pagar uma banca de advogados caríssima. Eu espero, senhor presidente, amanhã nós teremos uma reunião, líderes, o presidente do Congresso, se eu não me engano, até o juiz Sérgio Moro, desculpa, o ministro Sérgio Moro, participar da reunião. E eu espero... E aí, presidente, veja, eu não estou falando uma coisa pela primeira vez. Desde que esse assunto veio a baile, eu venho defendendo que o Brasil precisa ter uma lei que garanta a possibilidade, não é a possibilidade, não é a obrigatoriedade, mas a possibilidade de que o criminoso passe a cumprir a pena a partir da decisão de segunda instância. Fundamentalmente porque, a partir desse momento, não está mais em jogo se a pessoa matou ou não, se ela faz parte da facção criminosa, aquilo já foi. A partir da segunda instância, o que vai fazer alguém com muito poder, com muito dinheiro, é buscar numa banca de advogados famosa, rica, cara, buscar algum trabalho que possa anular o processo, mas não que vá juntar provas novas, porque aquilo já foi na segunda instância. Então, eu espero, senhor presidente, e confio na senadora Simone Tebbit, que é a presidente da CCJ. Tenho completa convicção que, se o Congresso não fizer a sua parte, nós vamos contribuir para o momento ruim do Brasil. O Brasil passou por uma fase, desde a época do Mensalão e depois do Lava Jato, que ele colocou na cadeia pessoas que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Talvez a coisa que unisse o Brasil de norte a oeste, qualquer lugar do país, que todo mundo repetia, era dizer que aquele que tinha condições não ia para a cadeia. Com esses dois processos que o Brasil viu nos últimos anos, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos, até o presidente da República foram pagar suas contas. E é preciso que nós mantenhamos o Brasil dessa maneira. O Brasil que não aceita a impunidade, seja de onde vier. Tenha o cargo que tiver, tenha a fortuna que tiver. Ninguém pode se achar acima do bem e do mal. E o que o Supremo fez? A semana retrasada, lamentavelmente, devolveu ao Brasil da época da impunidade. Cada Congresso Nacional corrigir isso, aprovando a lei que diga claramente que nós não queremos ser uma exceção no mundo democrático. E que, a partir da segunda instância, o criminoso pode e deve, sim, começar a pagar a pena em regime fechado. Era o que eu tinha para dizer no dia de hoje, Sr. Presidente. Muito obrigado.